Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos aos destaques. Smart Coop possibilita a primeira compra conjunta de insumos por cooperativas. Freio de ouro decide campeões do ciclo 2021 nesta semana. Inicia a semeadura da área da abertura oficial da colheita do arroz. Especialista destaca diferenças entre contratos de arrendamento e parceria. Mudanças nas legislações permitiram conquistas para a atividade do técnico agrícola. Altas médias e liquidez dão a tônica no leilão Selo Racial 2021. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo e Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 100 e 7 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta e Difusora de Bagé, 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luiz Gonzaga, além da rádio Sintargs. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Na semana, até 6 de outubro, as temperaturas serão amenas no Rio Grande do Sul. No sábado e domingo, o tempo permanecerá instável e o ingresso de uma massa de ar frio favorecerá a diminuição das temperaturas. Na segunda, o tempo firme e as temperaturas amenas seguirão predominando, com temperaturas chegando a apenas 25 graus. Entre a terça e quarta-feira, o tempo seguirá firme e ensolarado. A previsão é de que os maiores acumulados ocorram neste sábado e deverá chover mais na região norte, chegando a acumulados de até 62 milímetros. As demais regiões devem registrar acumulados entre 10 e 30 milímetros. Na região oeste, deve chover menos. Em geral, a média de acumulados prevista para esta semana no Rio Grande do Sul deve ficar entre 15 e 25 milímetros. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. Smart Coop possibilita a primeira compra conjunta de insumos por cooperativas. Por meio da ferramenta digital, seis cooperativas adquiriram fertilizantes utilizando a intercooperação em uma iniciativa inédita. Nestor Tipa Jr. Com a ajuda do aplicativo Smart Coop, seis cooperativas gaúchas efetuaram a primeira compra conjunta de fertilizantes pela plataforma lançada em abril deste ano. Unidas em um trabalho de intercooperação, Cotrijuque, Copa Trigo, Copermil, Santa Clara, Copib e Cotripal adquiriram os insumos pelo módulo de compras digital da plataforma. Segundo o superintendente da CCGL e coordenador da Smart Coop, Guilherme Dalson Jr., esta foi uma ação inédita onde as cooperativas agregaram suas demandas através da plataforma digital e compraram fertilizantes por este sistema. Ele explica que fornecedores e cooperativas terão ganhos relacionados, pois há uma simplificação do processo de venda, trazendo por consequência um aumento da escala e uma redução de custos para ambos na negociação. Se as cooperativas conseguem comprar por melhor preço, elas se tornam mais competitivas. E ao se tornarem mais competitivas, eles podem vender para os produtores também com ganhos, para esses se tornarem mais competitivos e aumentar a sua renda. Então essa primeira compra é uma compra emblemática, é uma compra muito relevante, que abre o caminho para que outros produtos também possam ser trabalhados na plataforma. O presidente da FECO Agro, Paulo Pires, afirma que a entidade está empenhada neste processo da Smart Coop e esta questão da aquisição de insumos é mais um objetivo cumprido. É mais uma meta que se atinge que era um propósito do Smart Coop. Então nós temos praticamente dois eixos no Smart Coop. Um que trata diretamente com o produtor, através da interação que o produtor vai ter com a plataforma. Do outro lado é a organização das cooperativas, através da intercooperação entre elas, para elas se tornarem mais competitivas. O coordenador da Smart Coop reforça ainda que há várias demandas abertas na plataforma e com fornecedores colocando as suas propostas. Entre estas demandas, que estão abertas, estão itens como materiais de escritório, equipamentos de TI, insumos agrícolas e insumos industriais. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. A EMATER divulgou nesta semana a atualização da estimativa de produção da safra de inverno 2021, que deve ser a maior da história, tanto em área cultivada, com 1 milhão 590 mil hectares, quanto em produção, com 4 milhões 580 mil toneladas de trigo, canola, cevada e aveia branca no estado, registrando um aumento de 61,3% em relação à safra anterior. Somente a cultura do trigo deve ser responsável pela produção de 3 milhões 590 mil toneladas do cereal, o que representa um incremento de 70,95% em relação ao ano passado. A atualização desta perspectiva representa ainda um aumento de 24,04% em relação à estimativa inicial. O levantamento também aponta uma elevação de 8,97% na área total cultivada, se comparada à primeira estimativa. Pela primeira vez no Rio Grande do Sul e no Brasil, produtores de soja vão poder fazer testes de produtividade de solo através de mapeamento em diversas áreas da propriedade, com base em análises biológicas e químicas do solo. O teste utiliza sequenciamento de DNA de bactérias e fungos do solo e análises de inteligência artificial como aliados do seu manejo. As inscrições estão abertas, são gratuitas e fazem parte de um projeto chamado Agrega Biome Solo. Este projeto é uma parceria do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural com as empresas Agrega e Cognitiva Brasil. Segundo Adriana Ambrosi, doutora em genética e uma das sócias da Agrega, startup instalada na incubadora do Centro de Biotecnologia da URGS, será feito o sequenciamento dos micro-organismos do solo e esta análise de dados profunda correlaciona com outros dados do plantio. Especialista destaca diferenças entre contratos de arrendamento e parceria. Advogado observa pontos que merece a atenção de produtores e investidores rurais nas duas modalidades. Nestor Tipa Jr. Com a alta valorização dos ativos agrícolas e pecuários, muitos estão interessados em investir na atividade rural. Por isso, buscam formas como arrendamento ou parcerias para buscar a viabilidade dos negócios no campo. Os contratos agrários de arrendamento e parceria rural são instrumentos ajustados rotineiramente pelos produtores para os exercícios das atividades agropecuárias. A lei prevê que os contratos de arrendamento e parceria podem ser escritos ou verbais, porém, para prevenir litígios, é recomendável que as contratações e respectivas alterações sejam formalizadas com antecedência em contrato escrito entre as partes, pois ajustes verbais têm a maior probabilidade de divergências ou litígios judiciais. O advogado Frederico Bus, sócio da HBS Advogados, alerta que, durante o contrato, outras questões legais devem ser observadas, tais como, por exemplo, a exigência da notificação justificada no prazo legal para a retomada do imóvel, o direito de preferência do arrendatário na renovação do contrato e no caso da venda do imóvel. Lembra também que há significativa diferença entre os contratos de arrendamento e parceria. No arrendamento, um arrendador cede ao arrendatário por prazo determinado o uso total ou parcial do imóvel para exploração agropecuária. Já na parceria, do mesmo modo que o arrendamento há a cedência do imóvel total ou parcial, porém o parceiro otorgante segue também parcialmente na posse do imóvel, dividindo a posse com o parceiro otorgado e também partilha os riscos da atividade com o parceiro otorgado. Em conclusão, Bus salienta que, considerando as particularidades de cada contratação, revela-se fundamental que as partes, com vista à segurança jurídica, diminuição dos riscos de controvérsias e litígios, avaliem criteriosamente o contrato mais adequado e alinhado com seus objetivos e expectativas. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O índice de inflação dos custos de produção registrou uma forte alta de 4,18% no mês de agosto na comparação com o mês anterior. O resultado é reflexo da escassez de insumos agrícolas e da taxa cambial. No acumulado do ano, o indicador registra um crescimento de 28,08% e, em 12 meses, 34,58%, recorde da série histórica que teve início em 2010. Os dados foram divulgados pela Farsul. Com as consecutivas altas, o IICP vem mantendo seu acumulado bem acima do IPCA, que registra 9,86% de aumento em 12 meses. Os custos de produção também vêm refletindo no preço dos produtos. Já o índice de inflação dos preços recebidos pelos produtores rurais apresentou inflação de 5,39% em agosto na relação com julho, um aumento após dois meses de quedas consecutivas. Em 12 meses, o IIPR acumula elevação de 29,70%. A legislação que trata da atividade do técnico agrícola foi tema de encontro virtual promovido pelo Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul, Sintargues. O diretor da entidade, Dirceu José Boniatti, fez uma retrospectiva sobre a regulamentação da lei que definiu as atribuições e competências relativas ao exercício da profissão de técnico agrícola. Por sua vez, o diretor de Finanças, Jefferson Ferreira da Rosa, recordou que até 2018 os técnicos agrícolas eram vinculados ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e agora a categoria tem seu próprio conselho e que isso repercute positivamente, inclusive no mercado de trabalho. Já o assessor jurídico do Sintargues, Denilson Prestes, abordou pontos de mudanças com a reforma trabalhista na parte da flexibilização das negociações entre empresas e trabalhadores. Destacou alguns pontos como a forma de contratação, alteração na jornada de trabalho e especialmente em relação às condições de trabalho que afetam a saúde e segurança do trabalhador. Inicia a semeadura da área da abertura oficial da colheita do arroz. Espaço na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperada, em Capão do Leão, receberá o evento de 16 a 18 de fevereiro. Nestor Tipa Jr. A área que vai receber a próxima abertura oficial da colheita do arroz começou a ser plantada nesta semana na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperada, em Capão do Leão, que receberá pela quarta vez consecutiva o tradicional evento do setor orizícola. O ato começou com a primeira lavoura, que terá o patrocínio da BASF, enquanto a segunda, que iniciará nos próximos dias, tem o patrocínio da FMC. Segundo o coordenador do IRGA Zona Sul, André Matos, responsável pela área no evento, estão sendo utilizadas nesta lavoura as cultivares IRGA 431 CL do IRGA e Embrapa Pampa CL da Embrapa. Então essas serão as duas cultivares, duas cultivares Clearfield, uma do IRGA e outra da Embrapa, semeadas aí, destinadas ao ato oficial de abertura da colheita do arroz. Na sequência a gente vai semear a lavoura número 2, seguiremos aí semeando as vitrines das empresas, já tem algumas semeaduras agendadas. Nas vitrines tecnológicas, o público contará com as principais inovações para culturas como arroz, soja, milho e pastagens, de diversas empresas participantes do evento. De acordo com a organização, há uma grande procura por espaços para exposição, o que deve atrair uma grande participação tanto de empresas e instituições expositoras, quanto do público com a expectativa de melhora nas condições relacionadas à pandemia causada pela Covid-19, especialmente pelo aumento da vacinação da população. O evento, que chega à sua 32ª edição, manterá o formato híbrido, com transmissões online e visitações presenciais. A abertura oficial, que se realiza no período entre 16 e 18 de fevereiro de 2022, terá como tema a produção de alimentos no pós-pandemia, novos patamares, novos desafios. A organização é da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, com co-realização da Embrapa e apoio técnico do IRGA. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são Demater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 74,45, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 252,33, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 84,71, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 161,11, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 80,76, a saca de 60 quilos. O programa Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Plante Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva, escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação. De todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícias. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são Demater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 10,42 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 10,24 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,98 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,39 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Mesmo diante das adversidades enfrentadas desde o início da pandemia, a produção e as exportações de carne de frango, de carne suína e de ovos devem registrar crescimento e novos recordes em 2021, conforme projeções traçadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. No caso da carne de frango, os levantamentos da entidade indicam que a produção nacional deverá totalizar entre 14,1 milhões e 14,3 milhões de toneladas, ou o equivalente a 13,5% de crescimento em relação ao total produzido em 2020. Caso seja confirmado, será o maior volume de produção já registrado pela Avicultura Nacional. Com relação às expectativas de carne suína, a produção brasileira deverá alcançar até 4,7 milhões de toneladas, volume 6% superior ao registrado no mesmo período de 2020. Confirmada essa projeção, será um novo recorde de produção para a suinocultura nacional. A competição das indústrias pela compra de matéria-prima continua acirrada durante agosto. Contexto resultou em um novo aumento nos preços do leite ao produtor. Segundo pesquisa do CPE da Exalc-USP, o valor do leite captado em agosto e pago ao produtor em setembro registrou alta de 1% em relação ao mês anterior, atingindo R$ 2,38 o litro na média Brasil líquida, 2,5% acima da registrada em setembro de 2020 em termos reais. Trata-se também de um novo recorde real da série histórica do CPEA. Desde o início deste ano, o preço do leite no campo acumula alta real de 6%. O aumento das cotações do leite, no entanto, não tem refletido em maior rentabilidade para o produtor. Dados do CPEA mostram que o custo operacional efetivo da atividade registrou um expressivo avanço de 14% desde o início deste ano. Com o avanço da safra, o valor de referência do leite projetado para setembro é de R$ 1,70 no Rio Grande do Sul. A previsão divulgada nesta semana pelo Conceleite considera os primeiros 10 dias do mês e representa a queda de 1,97% em relação ao consolidado de agosto, segundo as informações da Farsul. Responsável pelo estudo, o professor da UPF, Marco Antônio Montoya, explica que na série histórica o leite vem se valorizando ao longo do tempo, atingindo o patamar acumulado de R$ 1,61 em 2021. Contudo, há mais de um ano, os custos operacionais estão acima da inflação, o que coloca o setor nas dificuldades atuais. Montoya adverte que isso está tornando muito caro produzir leite tanto no campo quanto na indústria, pois os preços praticados no mercado não estão compatíveis com os custos. Freio de Ouro decide campeões do ciclo 2021 nesta semana. Em final esperada, conjuntos disputarão o título máximo do cavalo crioulo sob mudanças nos protocolos. Nestor Tipa Jr. Chegou a hora de conhecer os grandes campeões do ciclo do Freio de Ouro, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. O Parque de Exposições Assis Brasil Esteio vai receber os 87 conjuntos inscritos, 44 machos e 43 fêmeas, para a disputa dos lugares mais altos do pódio da modalidade. Depois de sete classificatórias, cinco no Brasil, uma na Argentina e uma no Uruguai, finalmente os vencedores do ano serão apresentados ao grande público em disputas que prometem ser acirradas. O vice-presidente de Exposições Morfológicas e Provas Funcionais de Entidade, Eduardo Sunier, explica que a expectativa para esta final é grande e que é a certeza de uma prova competitiva. Certamente será um freio muito competitivo, tendo em vista o que nos mostraram as classificatórias. Principalmente em macho, um freio sem favoritismo nenhum. Nas fêmeas, tem duas ou três ervas que se destacaram mais nas classificatórias e que se andarem como andarem, vão ter que ganhar delas. Mas enfim, estamos com tudo pronto. Ainda com os cuidados necessários para o enfrentamento à Covid-19, novos protocolos foram determinados. Diferentemente do que vinha acontecendo no decorrer do ciclo, diante das flexibilidades estabelecidas pelas mais recentes normativas do governo do estado, a decisão do freio de ouro poderá receber, além das equipes de trabalho e expositores dos animais escritos, os associados da ABCC, limitado a um número de 600 sócios por dia que devem encaminhar a solicitação de voucher na área restrita ao associado no site identidade. E a tarefa de avaliação dos animais, na final, ficará por conta do trio Ciro Manuel Canto Freitas, Manuel Vanderlei Brás Gonçalves e Telmo Raimund Ferreira com as notas da categoria Fêmeas. E para a avaliação da categoria Machos, na decisão, foram selecionados os nomes de Luiz Rodolfo Machado, Telmo de Oliveira Peixoto e Thiago Schilling de Ávila. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. As cabanhas Santa Lúcia de André da Rocha, Timbaúba de Pedras Altas, Fazenda Rio Canoas de Anitta Garibaldi, Cabanha da Colina, São José do Serrito e Fazenda Santo Antônio de Guabiju fizeram história ao vencer a primeira exposição nacional virtual Devon e Bravon. O título de grande campeão da raça Devon foi para o touro Timbaúba Galdério 1424 da cabanha Timbaúba. A cabanha Santa Lúcia levou também os dois primeiros lugares entre as fêmeas de argola. O título de grande campeã foi para a vaca de tatuagem 2814. A primeira grande campeã de argola da raça Bravon no país foi para a fêmea de tatuagem 12 da Fazenda Rio Canoas de Vandelei José Corona de Anitta Garibaldi. A presidente da entidade, Simone Bianchini, destacou o ineditismo do projeto e lembrou que a raça também foi pioneira nos leilões virtuais com a realização do Top Devon Brasil em 2019. Realizado em três turnos durante dois dias, o leilão selo racial organizado pela Cia Azul e pela Tradição Azul, dois dos maiores tradicionais criatórios reconhecidos em genética no país, alcançou mais um êxito. Na visão do leiloeiro e diretor da Trajana Silva Remates, Marcelo Silva, esta foi a melhor edição do selo racial dos últimos anos, não só na quantidade de animais vendidos, mas também nas médias obtidas. O titular da Cia Azul, Reinaldo Salvador, ressaltou a liquidez com a venda total de todos os lotes, em especial os que foram vendidos para centrais de inseminação, num total de oito exemplares. Nas médias, os destaques nos touros ficou com a raça ultra black, fechando em R$ 22.420. Já nos ventres, o branco se destacou nas médias com R$ 12.410. Entre os destaques da noite está a venda de 50% do touro branco Cia Azul Tronco, que totalizou R$ 60 mil. Vamos conferir agora a agenda de eventos e remates. Os remates chegam com o Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rejane. A Fazenda Santa Tereza vai ofertar no próximo dia 5 de outubro, em leilão presencial no Parque do Sindicato Rural de Camacuã, animais com genética de ponta das raças hérifor, brafor e brangos. O remate começa uma da tarde, conta com transmissão pelo Canal do Criador e Lance Rural. No martelo, Trajano Silva, remates, informações em trajanosilva.com.br. Também, no dia 5 de outubro, acontece o leilão prêmio, um remate especial da agropecuária São Jorge, instância Rio Negro. Em pista, lotes de exemplares hérifor e bráforo dos dois criatórios. O evento começa às 3 da tarde na Rural de Bagé. O leilão está a cargo da Macedo Negócios Rurais. Informações em macedonegóciosrurais.com.br. Dia 6 de outubro é o dia do leilão BT Basca Angus e Brangos Virtual. O remate começa às 7 da noite com transmissão pelo Lance Rural e Canal do Criador. Remata a parceria Leilões. Informações, parcerialeilões.com.br. E no próximo dia 7 de outubro, acontece mais uma edição do leilão Guatambu e Cati. Tradicional remate, chega à sua 49ª edição. Na oferta do remate, que novamente será virtual, estarão em pista 450 exemplares das raças hérifor e bráforo. O leilão começará a partir da 1 da tarde com transmissão pelo Lance Rural. Comando é da Central Leilões. Informações em centraleilões.com.br. Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com a Andréa Odriozola. Tudo bem, Andréa? Olá, Rejane. Até o próximo dia, 15 de outubro, estão abertas as inscrições para o Prêmio Referência Leiteira RS, uma realização da EMATER e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural com entidades do setor. Neste primeiro ano, serão avaliados indicadores em três categorias. Produtividade da terra, qualidade do leite e produtividade da mão de obra. As inscrições devem ser realizadas nos escritórios municipais da EMATER mediante o preenchimento de uma ficha cadastral em meio eletrônico e a manifestação da concordância com o regulamento do prêmio. Mais informações no site da EMATER em emater.che.br. Estão sendo realizados os últimos preparativos para a 21ª edição da FENARROZ. O evento do setor arrozeiro ocorre de 12 a 17 de outubro no Parque de Exposições de Cachoeira do Sul. A FENARROZ acontecerá em formato híbrido, com atividades tanto presenciais quanto transmitidas pela internet, pelas redes sociais e canais oficiais da feira, que será realizada em rígida obediência aos protocolos sanitários e de distanciamento estabelecidos pelas autoridades na área da saúde. Negócios, palestras técnicas, shows, agricultura familiar, gastronomia, cultura e lazer estão entre as atrações da feira Orizícola. Para o programa O Campo em Notícia, Andréia Odriozola. Obrigada, Andréia. O programa O Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Plante Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva, escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação. De todas as formas, para todos os públicos. Antares companos. Antares companos. Antares companos. Antares companos. Cristina, Finish. Aura de 품ações. Friend! O... éiíitor. Estamos de volta com o programa Campo e Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Os problemas causados pela mastite e como evitar a incidência nas vacas leiteiras é o tema desta edição do Agropauta Técnica Pecuária. Conversamos com o médico veterinário José Luiz Rigon, superintendente técnico da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a gado holandos, sobre o tema. A entrevista é de Nestor Tipajúnior. Nosso assunto hoje vai ser sobre o gado leiteiro, o leite, nós vamos falar sobre os problemas causados pela mastite. Está com a gente aqui um convidado super especial, nosso José Luiz Rigon, que é médico veterinário e superintendente técnico da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a gado holandos. Rigon, prazer em te ter aqui conosco. Boa tarde, Nestor, é uma satisfação. Bom, Rigon, sobre a questão da mastite, quais são as principais causas aí que levam a esse problema com a vaca leiteira? Nestor, a mastite é um dos problemas que bastante aflige ao produtor de leite. Mas também não é aquela coisa que possa vir a ter muitos problemas, né? Desde que o produtor se preocupe desde o início da vida pregressa do animal. Desde quando nasce, na alimentação, não deixar uma terneira mamar na outra, fazer com que os animais fiquem separados, não deixar esse problema aqui. A amamentação dos terneiros jovens, porque quando eles começam a tomar leite, eles começam a mamar, fazem uma sucção e fazem uma contaminação no uber que, na vida produtiva, depois pode atingir essa terneira. Depois, na parte já adulta, que o animal vai reproduzir e produzir, na parte de reprodução e produção, principalmente na parte de produção, Então, o animal tem que ser muito bem vigiado, porque tem o pré-dip e o pró-dip na parte da ordenha, né? E fazer com que esse animal, desde a parte da higiene das mangueiras, a higiene do estábulo, a higiene onde esses animais ficam, tenha que ser feito bem considerável. Depois, na parte reprodutiva, que é o animal após parto, aí tem aquele pré-dip, pós-dip, que é a limpeza dos tetos antes e depois da ordenha. Porque quando o animal, na limpeza, o animal se deita, faz contaminação, porque não tem como, né? Ele deita e deita no chão, ou numa parte que existe a contaminação de fezes e coisas, né? Embora o produtor faça toda a higienização, mas isso é uma coisa inerente à atividade. Depois que faz isso, você, quando vai para a ordenha, o animal tem que ser higienizado, passar uma água, depois passar um fruto ionizado, iodo, fazer com que esse teto, quando tu faz, é o pré-dip, que se diz, né? Se faz a colocação das ordenhas. Depois, na parte da ordenha, o animal tem que ser exatamente esgotado totalmente. O animal não pode deixar resíduo de leite, porque se ele deixar resíduo de leite, ele vai ficar pingando, fazendo com que essa parte do animal facilite a contaminação. E o pós-dip, que é a lacração do esfínter, do teto, isso aí é fundamental. E todo animal não pode deixar de fazer o pós-dip de maneira nenhuma. E essa é uma das principais coisas. Mas existe também a mamite atípica, que são aquelas que são assintomáticas, que são as matírias que vai ver aumentar a célula somática, vai ver todas essas partes. E tem aquela infecciosa, que vai infeccionar o ubre e vai diminuir bastante, vai diminuir a produção, a produtividade do animal, com certeza vai ser bem diminuída. Então, essa é a principal preocupação e um dos principais gargalos da atividade leiteira. Porque o produtor, até ele se dar conta, por exemplo, o animal a partir da segunda, terceira cria ou quarta cria, já passou por uma série de estresse. Então, ele tem essa possibilidade de ter essa contaminação. Mas eu acho que o que é importante é a higienização, o controle. Existe aquele controle que se faz para ver os grumos, se tem algum grumo, se não tem. Isso aí, antes da ordem, de colocar a ordem, a gente faz uma retirada num fundo preto e faz com que ali tu veja se tem grumo ou não tem grumo. E, às vezes, os grumos são há bastante tempo que tu está ali. Está ali. Então, a pessoa não se dá por conta. O ubre não fica vermelho, não fica nada. Aí, outros ficam com maior intensidade, com maior gruminação. E isso aí vai fazer com que o leite seja bastante desvalorizado. Isso aí é pego. Se identifica através de exames que se faz no leite depois que vai ser entregue para a indústria. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Beto Cogói, das Rádios Delta e Difusora de Bagé. Bagé tem centro de referência sobre produção de lã no Rio Grande do Sul. Iniciativa visa valorizar e disseminar o saber e o fazer da lã no Estado. Trata-se de uma iniciativa para valorizar o trabalho de artesãos e resgatar a memória da cadeia produtiva da lã no Estado. Bagé passa a sediar o primeiro centro de referência em artesanato em lã do Rio Grande do Sul. O espaço é uma concretização de um projeto nascido em 2019 para resgatar este processo ligado à ovnocultura aqui na região. O centro é realizado pela Associação Pampa Gaúcho de Turismo, a APATUR Pangeia Cultural, financiado com recursos de apoio ao setor cultural. O espaço é fundamental para exibir acervo, manter oficinas, capacitações, cursos e venda de produtos. Fica localizado na Avenida Santa Tecla, em entrada da cidade. O espaço seguinte será a criação do Museu da Lã e da Rota da Lã na região, incluindo os municípios de Candiota, Dom Pedrito, São Gabriel, Piratini e Ulha Negra. De Bagé, especial para o campo em notícia, falou Beto Cogói. O parque de remates do município de Soledade, com abrangência regional no norte do estado, foi reinaugurado e contou com a realização de seu primeiro remate, realizado pela Cambará Remates, do município de Cruz Alta. O presidente do Sindicato Rural de Soledade, José Pedro Turella, fala a respeito da realização deste primeiro remate no parque, um momento de suma importância para o segmento na região. Respeitando todos os protocolos sanitários, tivemos a participação de um grande público, de grande número de compradores, grande número de vendedores também de animais. Além de bovinos, nós vendemos também a ovelha, todos os lotes foram vendidos, todos os lotes de bovinos foram vendidos, foram arrematados. Então, para nós é uma grande satisfação esta aceitação desse trabalho que a gente tem desenvolvido. A gente não tem ainda conhecimento técnico e uma capacidade técnica, então nós procuramos um parceiro, procuramos Cambará Remates. É uma empresa tradicional de Cruz Alta e região, há mais de 30 anos, uma empresa idônea. E veio ao nosso encontro também a questão da liquidez das transações. Então, isso aí nos deu também uma certa tranquilidade, né? Da Rádio Soledade, em especial para o Campo em Notícia, Cláudia Ratz. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração. Com o aumento significativo das áreas cultivadas nos municípios de Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Formigueiro e agora em Restinga Seca, na região central, que vem desenvolvendo várias atividades ligadas à olivicultura. Sediando, na última semana, no Distrito Recanto Maestro, a instauração da Frente Parlamentar das Oliveiras, como informa o presidente do Ibra Oliva, Renato Fernandes. Eu posso dizer que hoje é um marco para a olivicultura nacional. Esse empreendimento, esse empreendimento que está sendo lançado e funcionando já aqui no Recanto Maestro, é um diferencial para a região. Servirá de âncora para novos investidores, para possíveis pequenos produtores onde possa aumentar sua renda. E essa participação, esse apoio que o Parlamento Gaúcho vem demonstrar através da Frente Parlamentar, é a solidificação de um trabalho voltado para o avanço da olivicultura. Onde possamos, nós, produtores, governo, entidades governamentais e também consumidores, encontrar um produto de qualidade e agregar renda aos produtores da região. Especial para o Campo e Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98.5 FM, Rafael da Silveira Rosa. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação. De todas as formas, para todos os públicos. De todas as formas, para todos os públicos. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícias. Uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. O cavalo crioulo foi o tema do Agropauta Welby Talks. Participaram do debate o executivo da Comissão de Provas Funcionais da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, Eduardo Azevedo. O superintendente do Serviço de Registro Genealógico da Entidade, Frederico Araújo. E o gerente do Setor de Provas Funcionais e Exposições Morfológicas e Expansão da Associação, Gerson de Medeiros. Hoje, aqui no canal, nós vamos ter um papo especial sobre o cavalo crioulo, que nós temos agora a semana da final do Frio de Ouro, onde o cavalo crioulo tem aí um grande momento do seu ano, do seu ciclo. E a gente reuniu aqui um time, um grande time de especialistas, que vai trabalhar conosco esta noite, trazendo muitas informações, também respondendo muitas questões relacionadas ao cavalo crioulo. E já vou colocar aqui uma primeira questão para cada um de vocês, para poder seguir essa mesma ordem. Como é que se vê esse momento, esse momento, o cavalo crioulo como um todo? Tanto na sua evolução, quanto no mercado, quanto também a própria evolução das provas e da participação deles, em cada uma das modalidades. Bom, Néstor, esse... a gente está chegando no final do ciclo, né? É o momento de fazer a avaliação do que foi feito, o que a gente precisa melhorar. Então, esse é o momento mais importante da Assa. Sempre aqui que a gente faz, como eu falei, faz uma leitura aí do que deu certo, porque a gente precisa melhorar, e eu acho que, falando a nível de cavalo crioulo, nesse momento, eu acho que a gente só tem a agradecer, né? Porque, vivendo esses dois anos aí de pandemia, de dificuldade, eu acho que nós conseguimos cumprir o nosso ciclo, concluir o nosso ciclo, né? Então, é um momento de agradecer mesmo aos criadores, expositores, a todos os colaboradores da BCC que não mediram o esforço para concluir esse ciclo. E isso mostra que o cavalo crioulo bem no crescimento, vem numa fase excepcional. Então, é só de agradecimento, né? Bom, também só reforçando isso, né? Nosso corpo de colaboradores está praticamente um ano e meio vivendo essa pandemia, e nós não deixamos de fazer nenhuma prova, seja a prova seleção, a prova esportiva. Então, o time abraçou a ideia, a sua causa, nós implantamos e respeitamos o protocolo sanitário, uma coisa muito importante, servimos de exemplos para outras raças, eu tive o prazer agora de estar em São Paulo, semana passada, muitas coisas que a gente conseguiu implementar, eu assisti o Posto do Futuro lá de uma outra associação, de uma outra entidade, que eles seguiram como exemplo o que a gente implementou aqui. Então, não foi fácil nesses ciclos aí, nesse ciclo passado, esse que está vigente aí. Mas a gente conseguiu com sucesso, né? Agora concluindo, nesta semana, o Freio de Ouro, depois o restante ciclo aí, as outras modalidades. E não deixamos de fazer nenhuma prova, com muita organização e muito respeito para esse momento que a gente está vivendo. Então, acho que o caldo criou bem numa crescente, nós não deixamos de fazer nenhum evento, e isso foi muito válido para tudo isso que a gente vinha vendo para trás. Então, só agradecer mesmo aos criadores, aos competidores, esse respeito. É difícil usar máscara, então a gente vai levando aos poucos, né? A flexibilidade, no momento em que a gente está passando. Mas todo mundo abraçou a ideia, e por isso que a gente teve sucesso aí, nesses eventos. Eu reforço, né? Para quem nos acompanha, o Dado e o Gerson já colocaram, o relação ao momento ímpar, assim, que a gente vive na raça. Dando ênfase a essa questão que eles já citaram, a gente conseguir, com princípio, a gente conseguir que as coisas aconteçam na raça. Isso não foi só com relação especificamente aos eventos. O cavalo e o cavalo crioulo, fundamentalmente, se inserem muito no agro, né? São parte do agro. E todo esse problema sanitário, de saúde que a gente teve no Brasil desde o início de 2020, o agro sempre seguiu acontecendo. E o cavalo crioulo, de uma maneira, teve muito inserido nisso, e seguiu acontecendo também. A gente, as atividades relacionadas ao cavalo, desde as atividades registrais lá, onde o cavalo seguiu, conseguindo manter o seu espaço, as suas atividades, conseguiram acontecendo, se refletindo, né? Porque nada mais justo é que tudo que a gente faz, que os criadores fazem com relação ao cavalo, só para chegar no grande palmo, por exemplo, que é essa final do peitor. Então as coisas conseguiram acontecer. Todo o agro, ele seguiu acontecendo, dentro dessa criatura, durante todo esse momento de pandemia que a gente viu, que a gente imaginava que talvez fosse ser mais curto, as coisas foram se prolongando, mas mesmo assim o agro seguiu acontecendo. E o cavalo crioulo está muito inserido no agro. A equilocultura, de uma forma geral, foi muito inserida no agro. E ela seguiu acontecendo em todo esse momento. E vem se desenrolando durante todo esse tempo, para a gente chegar justamente nesse momento, e poder dizer que tivemos esse porquê as coisas realmente aconteceram. Então eu acho que o cavalo vive, o cavalo criou o clube, um momento íntimo por conseguir que as coisas acontecessem com todas as dificuldades que a gente vem acompanhando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E a gente conseguiu pegar um tanto êxito no fim, acho que realmente é um momento de agradecer. Sobre também essa questão que a gente fala dos eventos. A gente tinha exatamente muitos eventos, eram quase, se não passavam, eram realizados pelo Brasil. Tivemos essa questão da pandemia que restringiu um pouco isso. Claro, algumas cidades, também conseguiram realizar alguns eventos, mas isso também mostra, eu vou entrar em um outro assunto que é a expansão do assunto. Enquanto a gente vê o crescimento da raça crioula, que é uma parte que começou no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, e hoje está pelo Brasil todo. Acho que até vou começar pelo Jéssimo, que trabalha com esse assunto, que não conheceu muito mais de perto, mas o Dado e o Frederico podem falar também sobre esse assunto. Sim, exatamente. Na verdade é assim, a gente tem um produto muito fácil de se vender, a gente só tem que que as pessoas experimente ele. Então, o carro do Rio é um carro completo, um carro de seda, talvez um dos melhores carros de seda do mundo. Então, a gente fez um projeto desde 2015, um novo projeto de expansão, eu fui o pioneiro, fui morar em São Paulo, fiquei cinco anos morando lá, e a gente queria entender o mercado atual, o que precisava. por exemplo, o estado de São Paulo é um estado territorial não tão grande, mas com úteimas culturas. Micro-regiões com modalidades distintas ali. Por exemplo, tu pega uma região de Sorocaba, aquela região é mais comprida, às vezes não adianta inserir outra modalidade ali, não vai andar bem. Então, a região de Campinas já é uma região de empenho, não chora, de outras provas. Então, a gente fez esse estudo do mercado, primeiramente no estado de São Paulo, depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, Norte do Paraná, e inserindo o cabal da melhor forma. Posterior a isso, hoje nós temos mais dois colegas que moram, o Lucas mora em Campo Grande, trabalha nos dois Mato Grosso, o Bruno está morando em Goiânia, aqui em Goiânia, o norte todo do Brasil. Nesse final de semana a gente teve um evento em Maranhão, próximo final de semana a gente vai ter um criolaço em Rondônia, daqueles dias em Piauí, então, isso mostra, a inserção do cavalo na maneira correta. Então, a gente vai fazendo um trabalho muito sério, não adianta você querer expandir, talvez, de forma muito rápida, mas pelo menos tem que estudar o que cada região que oferece e cada modalidade que se aplica em cada região. Porque, por exemplo, nós temos três focos, que são provas que se encaixam muito bem no cavalo de Piauí, que são provas oficiais da raça, e outras inúmeras modalidades que não são oficiais, mas que o cavalo está presente. Essas modalidades que é o foco hoje do nosso trabalho, que é o laço cumprido, de empenho e ranchote. São modalidades que o cavalo se adapta muito fácil, que é a vitidão, a queira, para essas modalidades e são oficiais da raça crioula. Então, em Minas Gerais, no final de semana, tem eventos gigantes, chegando a mais de um milhão de prêmios na prova de ranchote, por exemplo. Então, na realidade, o cavalo não está presente, a gente vem estudando e seguindo da melhor forma. A live completa você confere no Agropalto Web TV, o canal da AgroEfecto no YouTube. Nesta semana, no Agropalto Web TV, será a vez do Agropalto Entrevista. O tema será o mercado e produção de flores com o presidente da Flore, Walter Vingue. É na segunda-feira, a partir das sete da noite. Já na terça-feira, no mesmo horário, o Agropalto Técnica Agrícola vai falar sobre os manejos no plantio do arroz com o coordenador do IRGA Zona Sul, André Matos. Na quarta-feira, também às sete da noite, o Agropalto Inovação fala sobre a plataforma SmartCoop com o superintendente da CCGL, Guilhermo Dawson Jr. Na quinta-feira, também às sete da noite, o Agropalto Live Series é sobre cultura com o músico Rainier Sport. E na sexta-feira, no mesmo horário, mais uma edição do Agropalto Vozes Femininas com a meliponicultora Tiandra Cristina Sangaletti, fechando no próximo sábado com o Agropalto Curiosidades. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, endereço é youtube.com agro-agro-efective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agro-efective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agro-efective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da programação e notícias. Aqui, o AgroTal. O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícias da Agro-Efective em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Evite aglomerações e quem já pode, vacine-se. Legenda Adriana Zanotto Apoio Obrigado.